Oi gente, desculpa sumidinha aqui do canal, porque deu pau no meu editor de vídeo, de repente parou de funcionar do nada e eu não estava conseguindo reinstalá-lo, mas agora espero ter normalizado tudo e voltar com muitos vídeos para vocês aqui no canal. Hoje eu vou fazer um vídeo do que tem na minha bolsa, eu vi lá no canal da Fafela esse vídeo e achei legal, existia antigamente essa tag, mas com fotos, era só em fotos e agora as meninas estão fazendo vídeos e é bem mais legal, eu acho que dá para ver bastante detalhe. Então vou mostrar para vocês o que eu carrego na minha bolsa, antigamente eu carregava muita, muita, muita coisa, hoje eu tentei reduzir, enxugar bastante as coisas que eu carrego, mas mesmo assim ainda acho que eu levo muita coisa na bolsa. Eu tenho preferido bolsas menores, dessa parede que eu estava usando antes dessa, essa pequenininha aqui, da MicroCore, só que ela não cabe muita coisa, só minha carteira, que a minha carteira é grande, meu celular, então para o dia a dia não rola muito assim, que a gente precisa carregar mais coisa, né, aí eu acabo tendo que usar essas bolsas maiores, essa aqui eu comprei na Forever, não foi aqui no Brasil, foi, acho, dos Estados Unidos, acho não, né, porque é dos Estados Unidos sim. Então aí eu tenho minha carteira, que é essa, bonitinha, a luz está estourando um pouquinho, para a claridade da janela, mas essa aí dá para focar, né, ela é de palinha, é da Natália Tolentino, dá para carregar bastante coisa, porque aí dá para pôr todos os cartões, dinheiro, documento, eu carrego tudo aqui na carteira, deixa eu ir colocando para trás, carrego o celular, que não está aqui nesse exato momento, tem uns, deixa eu ver, não sei nem o que fez, uns papeizinhos aqui de cartão de crédito, no bolsinho tem pastilhas Valda, adoro, tem mais papel, mais cupom, gasto muito, tem um espelhinho da Maria Sacola, olha que gracinha, esse aqui a gente deu de brinde, não sei, é todo ano a gente faz um brinde para mandar para as clientes, e esse ano foi, esse espelhinho, acho que tem uns dois anos, eu acho, o meu porta cartões, bonitinho, de florzinha, deixa eu abrir para vocês, aqui meu cartão da Maria Sacola, né, que é importante, carrega cartão, o celular não está aqui, carrego um porta absorvente, nessa caixinha, né, precisa mostrar o absorvente, né gente, e uma necessaire, que aí o que eu preciso não tem mais nada, só tem mais essa necessaire aqui, a bolsa está vazia, também não carrega muita coisa, mas assim, dependendo, se eu for dependendo do dia, assim, o dia inteiro fora, às vezes eu carrego o carregador do celular, às vezes o tablet, mas só assim, eu já não carrego muito mais coisa que isso não, aí tem essa necessaire que é da Tokstoker, da Tokstoker, ela é de telinha douradinha, eu carrego as coisinhas que eu preciso, aqui dentro, eu vou mostrar rapidinho, tem remédio, vários, um lip balm, esse tá aqui é da Nivea, esse azulzinho, que é o tradicional, né, tic tac, que já está quase no fim, é porque, na verdade, a janela aqui está muito, está muito forte, lixa, também na Maria Sacola, esse é um outro brindezinho que a gente fez, esse band-aid em roll-on, stick, que eu acho que não serve pra nada, eu comprei, fiz estoque, pedi pra minhas tias trazeriam de uma viagem pra mim, fiz estoque, eu acho que não adianta muita coisa não, muitos e muitos band-aids, vários, milhares, milhares de band-aids, vocês acham que meus sapatos fazem calo? Acho que não, né, 10 mil band-aids, tem um batom que eu carrego sempre, que é esse aqui da MAC, que eu mais gosto, que é o Hug Me, que é o que mais uso, que é esse cor de boca, esse aqui já está acabando, já, é o que eu mais uso, porque ele é nude, não precisa nem olhar no espelho, é só passar, uma caneta, alegracinha, essa caneta é da Arezzo, eu ganhei, de brinde, acho que num evento, eu acho, é uma caneta, legal, né, e aqui o resto é remédio, tem esse porta-remédio, olha que fofinho, deixa eu ver se vai dar, ai gente, tô com a mão, é bonitinho, né, tem uns remédios, os que já estão partidos aqui, que estão sozinhos, e o resto é remédio, que o carrinho não tem, ah, tem tic-tac, liguinha, deixa eu ver, aqui já tem tic-tac, na verdade, acho que eu tirei as coisas daqui, fui usando e não coloquei tic-tac, preto, aí sempre eu carrego uma liguinha, que não está aqui, e uma piranhinha também, se precisar, mas eu acho que eu usei e não coloquei aqui de volta, e remédio, remédio pra dor de cabeça, pra cólica, sei o que é esse Dorflex, é basicamente, aí um remédio pro estômago, um home parazol, e é isso, assim, não carrego muita coisa, eu tento ser o mais organizado possível dentro da bolsa, eu sei que mulher é difícil, a gente acaba jogando um monte de coisa, mas como eu tenho a necessaire, e a minha carteira é grande, então, por exemplo, tipo, papel, eu acabo enfiando tudo na carteira, e essas outras coisas tudo na necessaire, pra achar as coisas mais fáceis dentro da bolsa, né, pra não perder horas e horas procurando as coisas, mas no dia a dia eu carrego basicamente isso, é bem enxutinha a minha bolsa, assim, aí pra sair à noite, ou dependendo da saída, se for uma coisa rápida, eu levo uma bolsinha menor, que é as que eu mais tenho agora, eu acabei dando quase todas as minhas bolsas grandes, e aí eu carrego só a carteira, um celular, dependendo se for em evento, alguma coisa, eu carrego os cartõezinhos, na Maria Sacola, e um espelho, batom, nada, por exemplo, hoje agora eu vou sair, daqui a pouquinho, aí eu pus alguns itens de maquiagem pra dar um tapinha, porque eu vou numa festa, e de lá eu vou sair, eu vou no teatro, aí, como ainda tá de dia, o teatro é só à noite, aí eu levei um pozinho, deixa eu pegar a bolsa aqui, peraí, deixa eu ver aqui, eu não arrumei a bolsa ainda pra sair, mas eu vou levar essa daqui, na tela eu tô lentinha também, ela pode ficar com a alça maior ou com a alça menor, e aí eu vou levar aqui só a carteira, o celular, e esses itens de maquiagem que eu peguei, eu peguei um kabuki, esse aqui é da Avon, tá dentro disso aqui, da embalagenzinha dele, aí eu peguei um pó, um blush, e o batom, pra retocar o batom que eu tô, esse daqui, da Blanche, um lápis, que é mais fácil, cor da boca, e eu peguei esse corretivo iluminador, se precisar, e é isso, assim, mas isso é só em dias, como dizem, é anormais, dias assim, que eu vou ficar muito tempo na rua, que eu vou de um evento pra outro, que eu preciso retocar a maquiagem, mas é só, assim, acho que eu sou bem organizadinha, né, carrego pouca coisa, assim, mas eu já deve, eu carregava a garrafa d'água, o tablet, eu carregava ele pra baixo e pra cima, e eu já não levo não, aí, igual eu falei, em alguns casos, se for em evento alguma coisa, eu levo o carregador e levo o tablet pra poder trabalhar também um pouquinho, mas é só isso, me conta aqui o que vocês levam na bolsa de vocês, eu volto, espero que em breve, com outro vídeo, se você gostou do vídeo, dá um joinha aí pra mim, se inscreva no canal, pra ver os vídeos primeiro, que todo mundo, e se você quiser também faz um vídeo, mostrando que tem na sua bolsa, deixa o link aqui nos comentários, que eu vou correndo assistir, porque eu também sou curiosa. Um beijo, tchau, e até a próxima. Ai, gente, voltei, é louco, eu esqueci de falar que eu levo óculos de sol, né, porque não tava na bolsa, é porque eu só pego na hora de sair, aí meus óculos ficam na gaveta, até na hora de sair eu escolho um, e coloco na bolsa, né, eu esqueci de falar e voltei, rapidão. Aí tem o óculos, então, que eu carrego, hoje eu peguei esse, que é o Ray-Bank, que é o Erika, aquele de veludinho, eu tô com o vestido vermelho e preto, peguei tudo combinadinho, que é esse daqui, não sei se tem, é o RB4171, que é o Erika, este de veludo, que tá todo mundo usando, que é o meu mais novo xodózinho. É isso, eu tinha esquecido desse item, importante, né, eu tenho um carro, um velhinho, que eu deixo caso eu esqueça, né, porque às vezes eu saio correndo e esqueço de pôr na bolsa, porque eu não gosto de deixar na bolsa, assim, porque não é sempre que eu uso o mesmo óculos, eu fico com medo de estragar também, fica muita coisa dentro da bolsa, e acabar estragando o óculos. Então, eu fico com o carro, caso eu esqueça de pegar, ou, né, se eu não esquecer, eu pego, ó, hoje eu tava esquecendo já, e eu lembrei do óculos e voltei pra mostrar pra vocês que eu peguei esse óculos aqui, tá bom? É isso, agora eu vou de verdade. Beijos, e dá um joinha aí pra ele. Tchau!